Viva o super herói, que ainda mostra pesadão Fonexu, soltei que não, então tranquilidade Na moral é talibana, tá em choque meu parceiro Oi, liga pro Batman, hoje eu tô na Nitronite Mas é pior do que o Pinheiro, agora até especialmente Oi, Vá que colou, montagem Se liga DJ, se liga Sanditão Beba a primeira vez, escuta esse reforço Oi, Vá que colou, mas pega tu Se vim advogar, mas pega ele É o estaco de São Paulo, tá ganhando o cabelo verde 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 Viva o super herói, que ainda mostra pesadão Fonexu, soltei que não, então tranquilidade Na moral é talibana, tá em choque meu parceiro Oi, liga pro Batman, hoje eu tô na Nitronite Mas é pior do que o Pinheiro, agora até especialmente Oi, Vá que colou, montagem Se liga DJ, se liga Sanditão Beba a primeira vez, escuta esse reforço Oi, Vá que colou, mas pega tu Se vim advogar, mas pega ele É o estaco de São Paulo, tá ganhando o cabelo verde Tá ganhando o cabelo verde Tá ganhando o cabelo verde Acesse zikafang.net Zikafang.net